Olá, boa noite. Uma gestante em trabalho de parto perdeu o bebê depois de ir a quatro maternidades em Alagoas. A peregrinação começou no final de semana na cidade de Teotônio Vilela. A família acusa pelo menos uma das unidades de negligência. Este é um dos destaques do Jornal do Estado? E veja também. Militares envolvidos em confusão que deixou funcionário da OAB ferido em frente ao fórum do Barro Duro podem não responder por tentativa de homicídio. Servidores da UFAO paralisam atividades por 48 horas, o que inclui funcionários do Hospital Universitário. Geólogos do governo federal iniciam mapeamento no Pinheiro, um dos bairros afetados por tremor de terra, que ocorreu em Maceió há cerca de três meses. Agora, no Jornal do Estado. A Secretaria da Segurança Pública divulgou hoje um balanço dos crimes solucionados em Alagoas. 14 pessoas foram presas e três menores apreendidos. As prisões ocorreram em parceria entre as polícias. É um programa do governo do Estado e que desde o início da gestão do governador Renan Filho foi nos atribuída essa integração entre as polícias, militar e civil. Um dos casos apresentados foi o homicídio contra Mariana da Silva Santos Pereira, morta esquartejada no final do ano passado. O corpo só foi encontrado dias depois, numa cova rasa na Grota do Canaã. Edinaldo de Lima, conhecido por Bolé, e Emerson da Silva, o Enzo, foram presos. Houve em algum momento alguma suspeita de envolvimento da Mariana com um grupo desse que domina o tráfico de drogas. E o rival foi lá e executou dessa maneira brutal. Outro caso de repercussão foi o triplo homicídio ocorrido também no final de 2017. Foram mortos Jefferson Fernando Freire, José Fernando dos Santos e Ingrid Daiane da Silva. Todos da mesma família. Segundo a polícia, o autor das mortes é Luciano dos Santos Oliveira, chamado de Buil. O triplo homicídio se iniciou motivado pelo tráfico de drogas, em que uma das vítimas do triplo homicídio teria tentado matar o autor meses antes do crime. E aí, em seguida, já naquele sentimento de vingança e também pela disputa entre facções, ele cometeu esse crime bárbaro. Durante a coletiva, o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas falou sobre a polêmica do possível envolvimento de policiais em um grupo de extermínio. O caso já está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. A SSP garante agir sem prevaricação. Independentemente de o Ministério Público já estar apurando essas práticas, a Secretaria de Segurança Pública não tolera essa prática de grupo de extermínio. E tão logo a gente identifique os autores, os autores serão responsabilizados na forma da lei com muito rigor. Os policiais militares envolvidos na confusão que deixou um funcionário da OAB ferido prestaram depoimento hoje pela manhã. De acordo com o delegado, eles podem não responder por tentativa de homicídio. Os policiais militares chegaram à delegacia por volta das 10 da manhã. Um deles, que aparece no vídeo da confusão, Ciro da Vera Cruz, chegou acompanhado da mulher dele, que é advogada. Segundo o delegado responsável pelo caso, Robert Valdo Davino, quando todos os depoimentos forem colhidos e os laudos ficarem prontos, será feito um relatório para a Justiça. Provavelmente os PMs serão indiciados. O que mais demora são os laudos, que já é tradicional. Porque a lei diz que o laudo deve ser dado em 10 dias. Tem laudos que passam até anos para serem entregues. Então nós esperamos que esses laudos, pelo menos que foram feitos nesse caso, cheguem mais rápido. Dificilmente haverá uma tentativa de homicídio. Porque todos nós, que somos seres humanos, sabemos onde é que nós podemos atingir alguém para tirar a vida. No momento que você não dispara e atira na perna, dificilmente essa pessoa irá falecer. O fato ocorreu no dia 4 de junho, em frente ao Fórum do Barro Duro. Os policiais do BPTRAN fiscalizavam carros parados de forma irregular, até que o funcionário da OAB, José Geovânio, disse aos militares que eles não poderiam notificar os automóveis dos advogados da ordem por estarem estacionados corretamente. A partir disso, houve discussão, agressões e um tiro na perna de José Geovânio. O Ministério Público acompanha a denúncia em que alunos de uma escola pública de Fernão Velho vêm bebendo água de açude. As ações tomadas pelos órgãos públicos sobre o caso estão sendo verificadas de perto pelo MP. A promotoria da infância e juventude de Maceió já vem acompanhando a denúncia mostrada aqui na TV Ponta Verde há um ano, onde os alunos da rede pública de ensino vêm bebendo água sem tratamento em Fernão Velho. A água sai direto do açude com lixo para as torneiras do bebedouro. Um risco à saúde. As secretarias de saúde e de educação de Maceió se mobilizaram já em torno desse problema. Nós estamos acompanhando a própria adoção de providência pelo município, que não ofereceu nenhuma resistência quando tomou conhecimento do problema. A preocupação agora é como evitar que a água suja do açude chegue a diversas casas em Fernão Velho. Um trabalho educativo deve entrar em prática, mas ainda não há prazo para isso. Sabe que aquele açude acaba também abastecendo várias residências com relação a essa parte privada. O Ministério Público pode atuar, a promotoria pode aconselhar o que é que vem sendo feito? Veja, aí a gente tem que fazer um trabalho educativo, porque a população de fato se sente confortável em não pagar as taxas de água e esgoto. Beber a água sem tratamento é muito arriscado para a saúde. Esse infectologista alerta para os cuidados. O hipocloreto melhora parcialmente, a filtragem também melhora parcialmente, mas o ideal realmente é que a água fosse tratada, sem dúvida nenhuma. Também não existe prazo para que o problema no abastecimento de água seja resolvido nas escolas públicas de Fernão Velho. O próprio município tem interesse, ele vai resolver pelo que nós percebemos até aqui num ritmo mais rápido que puder, porque o prejuízo é para o erário. Uma mulher grávida de nove meses perdeu o bebê depois de ir a quatro maternidades aqui em Alagoas, duas no interior e as outras em Maceió. A família denuncia pelo menos uma das unidades por negligência. A repórter Italine Marques traz as informações pra gente ao vivo. Boa noite, Italine. Quais as maternidades em que essa mulher foi? Oi, Sabrina. Muito boa noite pra você e também pra todos que nos assistem, que nos acompanham pelo Jornal do Estado. Olha, de fato é uma história bem triste mesmo, viu? A Maria Quitéria de Oliveira Moreira, de 42 anos, ela está internada aqui na maternidade Santa Mônica, no bairro do Poço, em Maceió. Na madrugada de hoje, ela passou por uma cirurgia aqui no local, por uma cesariana, mas, infelizmente, o bebê já nasceu morto. Logo após a cirurgia, o esposo da Maria Quitéria, o pai da criança, fez um post nas redes sociais. Ele botou uma foto bem comovente do bebê morto e também fez um desabafo, dizendo que desde a última quinta-feira, ele levava a esposa Maria Quitéria para o hospital Nossa Senhora das Graças, em Teotônio Vilela, onde a família vive, mas a orientação do hospital era sempre que a mulher retornasse pra casa. Ele disse que ela estava perdendo muito líquido, mas, ainda assim, a orientação era sempre a mesma. Antes de ser encaminhada aqui para a maternidade Santa Mônica, a Maria Quitéria passou por outras duas unidades de saúde, além do hospital municipal de Teotônio Vilela, né? Um hospital em São Miguel dos Campos e também um outro hospital aqui em Maceió. A maternidade Santa Mônica, ela se pronunciou por meio de nota. Ela disse que a paciente veio pra cá encaminhada pela maternidade Nossa Senhora de Fátima, aqui em Maceió. E a maternidade Nossa Senhora de Fátima disse que o bebê já estava sem os batimentos cardíacos. O hospital municipal de Teotônio Vilela também se pronunciou por meio de nota. O hospital Nossa Senhora das Graças, ele disse que tomou todas as condutas indicadas para o quadro clínico da paciente e disse ainda que a encaminhou para a Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos, que é um hospital de referência, mas que a Santa Casa de Misericórdia disse que não tinha condições de realizar esse atendimento porque não tinha os equipamentos necessários. O hospital disse ainda que encaminhou a paciente, pediu para que a orientou, na verdade, que ela viesse aqui para a cidade de Maceió. Eu sigo com você, Sabrina. Que história triste, né, Italine? A gente vai acompanhar esse caso. Muito obrigada pelas informações. Boa noite pra você. São 48 horas de paralisação, valendo já a partir do início desta terça-feira. Apenas as atividades administrativas foram suspensas em todos os polos da Universidade Federal de Alagoas, distribuídos por oito cidades do estado, incluindo o campus e o hospital universitário professor Alberto Antunes, em Maceió. Todos os serviços das atividades técnicas administrativas da universidade estão participando da paralisação. Isso contempla tanto o setor administrativo dos campos, como no hospital universitário, respeitando-se sempre a questão dos serviços essenciais, daqueles serviços ligados à manutenção da vida. Isso está sendo feito. Mas as aulas continuam, assim como os atendimentos no HU, só que esse último de forma reduzida. Eles estão em busca de um direito deles, então eles devem lutar. E se paralisar é a melhor forma, então que eles façam dessa forma. Hoje, a movimentação parecia normal nos dois locais. Todo mundo te dando normal, ninguém estava reclamando nada, nem sabia que estava paralisado. Caso venha se estender essa greve, eu acredito que possa sim ter algum prejuízo para a comunidade do centro. A paralisação acontece em todo o Brasil e é uma indicação nacional, tanto da Federação dos Trabalhadores, das instituições públicas de ensino superior, assim como do Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais. A categoria pede a revogação da Emenda Constitucional nº 95, que congela gastos federais por 20 anos, o que, de acordo com o Sintofal, inviabiliza o desenvolvimento do serviço público. Outra reivindicação é que a data base seja regulamentada. Essa paralisação é em razão da mobilização que nós estamos fazendo, em função principalmente da data base. Isso nunca contemplou os servidores públicos de todas as esferas. O resultado disso é que nós já acumulamos, só nesse período agora último, uma perda salarial de cerca de 25%, que foi corrido com a inflação. Geólogos do governo federal iniciaram novos estudos para tentar identificar as causas das rachaduras encontradas nas casas do bairro Pinheiro, em Maceió. Eles vão percorrer pelo menos 100 imóveis afetados pelo tremor. O buraco impressiona com aproximadamente 5 metros de profundidade e a largura que aumenta a cada dia e já comprometeu a estrutura da casa, que pode desabar. No dia 15 de fevereiro, essa enorme cratera se formou nesta casa, no bairro Pinheiro, e já apareceram algumas rachaduras. Já no dia 3 de março, a moradora, que não quer ser identificada, diz que após um tremor de terra, as rachaduras aumentaram consideravelmente. A família que morava na casa, há 8 anos, teve que abandonar o imóvel. Nossa família está morando de aluguel agora. Temos uma filhinha de 2 anos que todos os dias ela pergunta mamãe, quando é que eu volto para a minha casa? E nós não temos posicionamento dos órgãos competentes, nós não sabemos o que está acontecendo com o nosso bairro. Após identificar o problema, a Defesa Civil acionou o governo federal e conta ainda com o trabalho dos geólogos do Brasil, para que seja realizado um estudo detalhado e o problema seja identificado. Criamos um grupo de trabalho, junto com a Universidade do Rio Grande do Norte, esse plano de ação, e aí apresentamos para o serviço de geologia que veio, enfim, carretar essa ação toda. O que é o risco? É a avaliação do dano, se isso daí compromete a estrutura de casa e vida humana. Isso no final do mapeamento a gente vai ter um mapa, uma setorização com as áreas de risco. Todo detalhe é importante. Os geólogos permanecerão em Maceió até o próximo dia 27. Eles irão analisar aproximadamente 1 quilômetro de extensão. 100 imóveis serão vistoriados. No dia 3 de julho, será apresentado um possível diagnóstico da região. Enquanto não sai o laudo, a resposta e a solução do problema, por aqui, todo mundo que teve a casa afetada por uma rachadura ou já investiu dinheiro na reforma, claro, tem uma história para contar. A minha filha já tomou empréstimo para fazer o serviço, o pai dela tomou empréstimo para fazer o serviço. Tudo isso tem acontecido. E ela trabalha só para fazer o serviço dessa casa. Que eu disse a ela, desista dessa casa. Ela não quer desistir. A seguir, CSA joga neste momento contra a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o jogo está nos 14 minutos, 0 a 0. E veja também, seis anos de lei seca em Alagoas. Nesse período, as operações já conseguiram reduzir em mais de 74% o número de mortes no trânsito. Voltamos já.